É, e agora com a montaninha toda equipada, hora de fazer a primeira grande viagem com ela. Aliás, faltou um acessório aqui que eu vou instalar agora. Isso aqui é uma soleira de metal, deixa eu desligar o carro aqui. Isso aqui é uma soleira de metal que eu vou colocar pra proteger aqui embaixo e eu vou mostrar pra vocês como que fica. Ela vem aqui com uma fita 3M e a gente vai colocar ali nos pedaços. E olha aí, pedaleira de metal, ficou bacana cara, ficou bonitinho pra caramba, quem quiser eu vou deixar o link aí. Agora sim ela tá mais equipada ainda e vamos fazer uma viagem pra Bahia nela, vamos pra Cumuru-Chatiba. Pegar aí uns 800km, vai ser bom. E foi um dos motivos também que eu quis colocar um pneu ATR nela, pra pegar uma estradinha de terra, areia, sem muito problema, sem me preocupar. Bora então. Vai eu ir mais dois amigos pra Bahia, porque vamos casar um amigo nosso, o P, amigaço meu. Ele vai casar com a Camila, que por sinal a Camila, pessoal, foi a arquiteta que desenhou tanto a sala de cinema lá de casa, quanto as duas versões do escritório, né, do estúdio. Então ela já apareceu aqui no canal, ela com a amiga dela, na época eu trabalhava junto com ela, a Amanda. Mas então o P, que é o meu amigo Pedro e a Camila vão casar lá em Cumuru-Chatiba, então a gente tá indo. E nada melhor, com uma excelente justificativa pra usar a Montaninha, agora que ela tá toda equipada. Então vai eu, o Miguel e o Buchecha, dois amigos também, prestigiar ele. Tô indo lá buscar o Miguel. E vocês vão acompanhar esse vlog. E olha como foi bom eu ter colocado a alça PQP, o puta que pariu, né, no primeiro episódio da Montana, eu gostei pra vocês a gente colocando, equipando ela por dentro, né. Por ela ser a básica, ela não tinha encosto aqui de braço, muito menos as alças de conforto, né, famosa alça PQP. E já tô lá levando meu terno nela, pra ele não amassar todo, já tô levando ela. Aí, aí, dona Chevrolet, viu? Tá vendo que é importante colocar na versão básica a alça PQP? Pelo amor de Deus, né? Vamos equipar mais os carros. A LTZ é a primeira, tem só a minha, a LT que não tem. Olha o primeiro aí que a gente vai buscar. Vambora! Aí, a vantagem da PQPzinha é isso aqui, ó. A gente vai colocar as coisas aqui atrás e vamos seguir viagem lá dentro tudo de boa. Lá dentro só tá os ternos, a mochila do meu notebook. E, boa, eu vou esperar aqui pra colocar a coisa dos meninos e a gente seguir viagem. E é o que eu falei, isso aqui, ó. Aqui tem só os ternos e a galera vai de boa. E tocando um Belchior aí já. Olha o look do Caboclo. O que que é isso que tá levando aí, ó? É, meu, você tava lá aí, pra chamar-te. E isso aí já. Então vambora, fechando aqui já e voa, vambora. Tamo aqui passando por Ipatinga e não é uma viagem pra praia se não tiver clássicos. Pegadinha do Moção. Só pra mostrar pra vocês, muita gente pede, ó, consuminha da Montana. Bem cheia, três pessoas. Tá com o Pigback Torque One, o mapa 6, o mapa mais agressivo. E olha só, 12 km por litro. A grande vantagem do Pigback, eu sempre ligo ele no mapa mais forte na estrada, pra dar uma segurança, pra ultrapassar. O carro tá andando muito bem, muito bem mesmo. E assim, claro que vai beber um pouquinho mais, mas eu nem tô achando, tá? Ah, ele sem o Pigback aqui na gasolina, ia tá dando isso, 12.5, por aí. Então, é isso. Bora seguir viagem. Então, aqui a gente, ó, Flotone. Bora seguir viagem pra Kumuru agora. Bora lá? Bora lá. Bora lá? Ô. Então, bora. Mais. Pera aí, deixa eu apertar aqui pra fechar. Olha lá, pessoal. Aí, ó, fechando bonitinho. Esse trem é prático demais, véi. Vambora. E o buchecha com o chimarrão dele aqui, véi, ó. É, o povo sulista que gosta, né? É, eu apropriei essa cultura, hein? É. Eles comem pão de queijo, então você pode tomar seu chimarrão, né, Xixi? Amém. Vambora. Mapa 6 do torque o ano, 12.5 por litro, 434 quilômetros já rodados. Tá excelente a média. O problema desse carro, o grande problema da Montana, pra mim, na minha opinião, é que o tanque dela tem apenas 42 litros. 40, 42 litros. Isso é um tanque pequeno pra uma caminhonete, pra uma picada. Então, assim, você tem que planejar pra você sempre, sempre que vem um posto, falar já vou encher o tanque, pra não se preocupar. Igual a gente tá indo pra Kumuru Chatil, no interior da Bahia, eu vou sempre deixar o tanque cheio pra poder rodar lá sem preocupação. Esse é o único grande ponto negativo da Montana, pra mim. E pronto, falta 180, 160 quilômetros pra chegar em Kumuru Chatil, mas paramos aqui pra lanchar e vamos seguir viagem. Cara, esse pneu aqui, AT, da Yokohama, fantástico, velho, fantástico. Como tá a viagem aí, como tá a viagem aí, de boa? Massa, toma foto, hein? Ah, toma. Inclusive, quem quiser comprar pneu da Airshop, cupom, jipinho, com G, jipinho com G, você compra com o melhor preço. Depois de 757 quilômetros, chegamos em Prado, na Bahia. Agora vamos pra Kumuru Chatil, mais 32 kmzinho. Mas é claro, né? Mineiro vindo pra praia, é claro que já tá nublado, né? Mas espero que amanhã fique melhor o tempo, pra gente poder curtir uma praiazinha. Bem-vindo a Kumuru Chatil, aí ó. Chegamos depois de 784 km. E depois de 780 km, também chegar em Vila Kumuru Chatil. Já deixei meus amigos na casa que eles vão ficar, no Airbnb que eles alugaram. E eu vou ficar aqui, casamento, né? E olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A montaninha pra estrada é muito boa. Muito boa, mesmo bem. Motor anda demais. O carro tem fôlego em alta. E esse pneu ATR da Yokohama é foda. É muito bom mesmo. Deixa eu lhe fazer o check-in. Daqui a pouco eu vou tirar as coisas aqui da tampa. Ó, não fechei a tampa direita, ó. Ficou aberto. Vamos lá. Que é bonito aqui, ó. Ficou bonitinho pra cara, viu? Olha aí, ó. Rapaz, bonito aqui. Nossa senhora, que cara amassado que eu acordei nela. Primeiro dia aqui em Kumuru. Hoje o sol resolveu aparecer. Vou fechar aqui. Tô na cabana que chama Kaju. Cara, muito legal aqui a vila Kumuru, viu? Vou voltar outras vezes. Vou pegar uma piscininha depois e tal. Olha como que é bonitinho pra caramba aqui. Aí, ó. O sol começando a abrir agora. Tamo aqui na barraca, na praia do Carrir, né? E vim com meu copo Stanley. E me trouxe só pra encher o saco da galera. E tamo esperando o sol abrir pra sentar ali mais na praia e curtir um pouquinho. Tô na fragada, né? Vai lá, Miguel. Vai lá. Vamos pedir um tiragosto aqui. E boa. E eu já voltei aqui pro hotel. Eu não gravei mais nada porque a bateria da Osmo acabou. E eu fiquei editando aqui o vídeo que vocês já viram, né? Do Subwoofer. E agora eu cheguei aqui, vou dar uma descansada. Tô vendo aqui o Gui falando da Maverick. Um vídeo antigo, mas apareceu pra mim, eu tô vendo. Da BFMS. Essa é uma picape que eu acho legal, cara. É da Ford. Motorzão e tal. Não tem muito conteúdo dela. Daria pra fazer um projeto bacana. Assim, vamos supor, depois é uma montaninha. Amanhã eu mostro mais pra vocês o trajeto que a gente tá passando aqui. A montanha, ela tá andando muito bem, inclusive. Na terra e tudo mais. No terreno mais, vamos dizer assim, acidentada. Ela tá saindo muito bem. Ó, uma delícia pra viajar. E eu mostro também um pouquinho do hotel. Então, vamos pro segundo dia. Próximo dia, né? Acabei de agendar o vídeo do Subwoofer Slim. E olha como que o dia está bonito. Estamos aqui na Vila Kumuru. Hoje temos o casamento. Olha que lugar lindo aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês o estado que está nossa montaninha. Hoje temos o casamento aqui do Pedro, né? Meu amigo e a Camila. E amanhã vamos voltar pra Minas Gerais. Mas aqui é muito bonito. Eu quero muito voltar aqui, cara. Eu quero ficar ou aqui, ou tem uma outra pousada que chama Pousada Areia Preta. Aqui na frente. Que ela é na cara da praia. Vou mostrar pra vocês. E é muito bonito também. Olha a situação que está a montaninha. A gente fez muita coisa com ela. Ela foi muito aventureira. Passou em tudo que tinha pra passar. Alguns carros que passaram aperto. Ela passou de boa. Olha o nível que tá, gente. Isso aqui é areia. Isso é terra. Isso é uma mistura de tudo. Até que por dentro ela não tá muito suja, não. Só tem um pouco de areia, é claro, né? Porque a gente entrou no mar e tal. Mas carro é pra servir a gente, não o contrário. Então, chegando em BH, eu lavo ela. Mas, cara, esse carrinho aqui foi muito guerreiro. E, assim, até eu tava conversando com os meninos. Muito bom viajar nele. Muito confortável. Até o brother meu, o Miguel, falou assim... No Jeep. Eles me chamam de Jeep, né? No Jeep. Quando eu for comprar um carro, eu vou te perguntar pra gente pegar uma picapezinha pra mim. Porque é ótimo pra viajar e tal. Pra levar as bagagens. E é isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu pausar aqui no meio. Olha lá, tem as cadeiras de praia. E nota suja, cara, ó. E é isso. Vamos curtir um pouquinho antes de ir pro casamento. O casamento vai ser aqui, ó. Na pousada Areia Preta. E a gente vai... A Lu chegou aí e a gente vai... Numas lojinhas ali. Conhecer o povo. Conhecer o povo não, né? Conhecer as lojinhas. Que é muito bonitinho, o Muru-Chativa. Agora estamos saindo aqui da Vila Kumuru. Vamos pra Teoflotone. E depois vamos pra Belo Horizonte. Aliás, vou pra Ouro Preto. E depois vou pra BH. E vamos voltar em quatro. Viemos em três. Vamos voltar em quatro. Que a Lu chegou aí. E vamos... Vou mostrar pra vocês também a volta. Como vai ser. Daí, ó. Tá tudo aí. Vou apertar o botão aqui, ó. Lá dentro e... Pronto. E lá dentro a gente viaja confortável. Quatro pessoas no carro. Porque lá dentro vai viajar confortável, de boa. Sem bagagem, sem mala, sem nada. Vou pegar a estrada agora. Galera, tanque cheio. Vamos começar a rodar. E é isso. Bora. Não, eu moro em BH. Tôs pro galo. É que eu vou no jogo dos galos. Que é que foi isso aí, Miguel? Tá, tô rindo brother. Por isso. Não vai, né? Estamos voltando aqui agora. Vão ser dois dias. Mais um diazinho e meio de viagem. Então, vambora. Aí, ó. Depois do dia viajando, estamos chegando aqui. Olha o tanto de coisa que vem aqui atrás. Tem muita coisa, Xixe. Nós viemos bem demais, velho. Nossa, tô cansado, viu? Mas vamos que ainda tem que deixar com o Miguel. E depois de mil e oitocentos quilômetros, estamos novamente em Belo Horizonte, né? Catau do Ponte, que cara, que viagem boa que foi, viu? Nossa, pessoal, legal demais. E que carrinho bom, viu? A montaninha está me surpreendendo cada dia mais. Primeiro, aguentou tudo. Passamos em tudo, estrada ruim, lugar ruim. Esse pneu Yokohama Geolander ajuda demais. Achei ela muito econômica e muito confortável. Gente, voltamos com quatro pessoas no carro. Carro lotado de bagagem. Mapa 6 do Torque One. Ou seja, o carro vai ficar mais forte mesmo, vai beber mais. Ainda deu 11 por litro, cara. Tá doido, isso aí pra mim foi excelente. Ai, tinha que dar 15 andando igual eu tava andando. Não ia dar 15 nem no 1 no Mille, entendeu? Carro com quatro pessoas, pesado. E quando dava eu tava fazendo, era 130, 120, 130 direto, né? Então assim, nossa, carrinho excelente, muito confortável, muito seguro pra ultrapassar. Tá me surpreendendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog aleatório. Indo pra Bahia com a Montana, 1.800 quilômetros com ela. E ele ainda tá bem novinha, tá aqui agora com os... Deixa eu ver... 7.546 km. E eu vou abastecer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.